A gente muda de assunto agora para falar sobre essa concessão das rodovias aqui em Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Hiddle apresentou ontem na Bolsa de Valores, em São Paulo, o projeto Rota da Celulose, que prevê a concessão de trechos das rodovias BR-262 e BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395. O leilão está previsto para acontecer em dezembro. Acompanhe o que o governador disse após participar desta reunião. Pessoal, nós estamos aqui na B3, saindo depois de uma reunião extremamente positiva com os interessados. No leilão que vai ocorrer em dezembro, da rodovia 262, 267, duas BR-30, MS-040, MS-338 e MS-395, 870 quilômetros de rodovia. Agradecer ao governo federal pela confiança de ter delegado esses dois trechos das BRs e, principalmente, as empresas que vieram aqui participar do Roadshow, onde nós pudemos apresentar os projetos. 5,8 bilhões de investimento, investimento importante no Estado, nessas rodovias federais, junto com as estaduais, além de todo o desenvolvimento dessas rotas, de um ponto de vista que a gente precisa no Estado. Trechos de duplicação, trechos de terceira faixa, acostamento integral nas MS, modernidade de acesso, conectividade, enfim. O Estado que cresce, se desenvolve e a gente traz um projeto que, além de inovador, muda bastante a competitividade, a segurança para as pessoas irem e virem e o ambiente de negócio no Estado de Mato Grosso do Sul. Nossa grande parceira B3 participando diretamente conosco. E é interessante observar que o mercado se fez presente. Todos os grandes atores de rodovia no Estado estiveram presentes aqui para que pudessem conhecer o projeto. Agora é seguir adiante até dezembro, esclarecendo dúvidas, ajustando, para que a gente possa ter o melhor resultado possível para o Mato Grosso do Sul. Grande abraço!